Nova para o Cinebox, aperta o menu, dá ok em utilitários, vem aqui em atualização via internet, dá ok, dá ok em firmware, aí dia 21 do 9 saiu, atualização, só dá ok e esperar, ali embaixo é o update flash, está atualizando, ele já baixou quando encheu o verdinho, ele já baixou a atualização. Embaixo ali já está atualizando o aparelho, que é o flash, aí é só esperar, o aparelho vai desligar, ligar de novo, e aí já vai voltar a funcionar, aí voltou a funcionar, só confere se está ativado o IKS SKS, aperta o menu, vem utilitários, dá ok, ok em can settings, o IKS tentar ligar, o SKS, e o IKS também, dá ok no IKS, ative, tentar ligar também, se tiver desligar, você aperta para o lado, deixa ligar, e dá ok em, a linha ok, aperta o exit, aí já volta os canais. E aí é ok? Sim. Just需要 vague curando eles com vocês? A�.